Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo estou mostrando, sabe o que? As estradas do meu país, Brasil, Brasil, Brasil. A gente pode vir embaixo, a rodovia Miguel Jubran, Jubran, e lá em cima já ouve o caminho, né? O caminho que nos leva a Marília. Em cima, a rodovia Rachid Reis, SP333. Vamos acompanhando aí para vocês conhecerem um pouquinho do Brasil, né? Nas nossas rodovias são feitas obras, né? As obras são feitas aqui, isso é muito bom. Lá em cima, vocês viram? Olha que coisa mais linda lá, ó, uma parte montanhosa da rodovia Rachid Reis. Olha que coisa linda que fizeram. Aqui embaixo vocês, a gente pode ver também o asfalto, aqui embaixo, né? O vídeo inferior, né? Nós passamos pela rodovia Miguel Jubran, passamos por Vicinais. Fomos para o município, para o distrito de Tupã, Varpa. Olha lá em cima é Varpa, tá vendo? Aqui embaixo já não, né? Então, pessoal, vamos lá, let's go! Vamos assistir um pouco, bem pouco mesmo, do nosso querido Brasil. Você que gosta do Brasil, já veio aqui. Estou mostrando apenas, a maioria do vídeo são as estradas, são as rodovias, né? Tem um pouco de cidade, né? Muito pouquinho, mas vou acompanhando ali. Aqui é Varpa. Ali em cima é Varpa. O centro de Varpa, que é um distrito, né? Praticamente foi criado pelos letos, né? Há muito tempo atrás, em 1922, 1922, 1923, por aí. Tem muita história legal de Varpa. No vídeo superior, estou falando, gente. No vídeo principal, esse vídeo abaixo aí, ó. Nós passamos pela SP333, que é a rodovia Miguel Jubran. Passamos também pela rodovia Raposo-Tavale. Passamos também pela rodovia, né? Rodovia FIT, que é uma rodovia do Paraná, né? É o certo que é FIT. E a gente passa lá, bem depois do que está, a gente tem o que está no estado de São Paulo, né? Nesse vídeo tem um pouco de um cadáver, uma mistura do Brasil, um pouquinho do Brasil para você. Vamos lá, vamos seguindo. Let's go, let's go. Oh my God. Muito legal de conhecer, né? Olha que bacana, que legal. No vídeo lá em cima, estou vendo que a gente está pegando Varpa. Olha lá embaixo, que bacana, olha o carretão, os carros, tá legal. Muito legal mesmo, hein? Se vocês estiveram gostando, deixa o like. Estamos lançando realmente, de verdade, muito, muito. Então, compartilhem também. Fala com seus amigos, meus cobrados da Moroni do Parco. Moroni, aí embaixo que a gente está indo, ó. Arestado de São... Já estamos no estado de São Paulo. No vídeo interior, de baixo e abaixo, né? Lá em cima estou eu, o meu madrinho. O meu motorista particular. É muito sério, gente. Olha, pai. Eu falo comigo por ele. Ah, eu não aguento mais isso. Olha lá como eu falo. Esse homem é sério demais, gente. Olha lá. Ai, eu estou cansado de falar com o meu madrinho. Ele não fala nada. Ei, seu madrinho. Assim, nós continuamos. É... Em direção a Londrina. Olha embaixo, outra rodovia. Parece ser a mesma. É... A nossa rodovia agora foi seguida de serem no Paraná, Brasil. Você já passou por essa rodovia? Celso Garcia Cid. BR 323. Que bacana. Não aprendi, gente. Oh, my God. Até que enfim. Ai, que linda essa rodovia. É, amarela. Ai, meu Deus. Que linda. Eu sou assim. Vou andando, vou falando, vou comentando. Meu marido. Ele aproveita, sabe? Ele faz eu falar por ele, sabe? Por mim. Aí eu falo, falo, falo. Ai, fica cansada. Olha lá, gente. Que bacana. Olha lá em cima. E eu estou falando mais uma vez. Eu tirei o som do vídeo, né? Vão assistindo aí, ó. Gente, olha lá embaixo a curva. Olha a curva. Cuidado com essas curvas, hein? Vindo para a lotrina, né? Então, é. Muitas curvas. Tem que tomar cuidado com essas curvas perigosas. Tem várias curvas de 90 graus. Tem de mais de 90 graus. Vão vendo, vão vendo, vão vendo. É, por 90 graus, o que acontece muito que ela é? A curva é perigosa. É muito perigosa. Olha, vai formar mais curvas aí, gente. Segura, pião. Segura, pião. Lá vamos nós. Let's go. Oh, meu Deus. Vamos que... Let's go. A viagem, que boa. As viagens... Olha que as boizinhas em cima, que lindo. É lá em barba, que fofo. Lá embaixo, embaixo é o Paraná, gente. São Paulo, aqui abaixo é o Paraná. Que legal, que legal, não? Oh, yes. Olha, o Paraná. Que lindo, que lindo. Que lindo, que lindo. Olha, o galão. Vai, 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 vai. Oh, oh, oh. Olha, o parquinho. Vamos ver o Paraná. Vamos ver o Paraná. Vamos ver o Paraná. Vai, vai. Paraná. 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 Vamos ver o Paraná. Vamos ver o Paraná. Gente, 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 gente amada. Meus amores, olha só. Mais curva, mais curva, mais curva. Mais curva, mais curva, mais curva. Estamos no distrito de Parpa. Na pericência da cidade. Na pericência da cidade. Vamos. No estado de São Paulo. A paz. Mais curva, mais curva, mais curva. Na pericência da cidade. Na pericência da cidade. Na pericência da cidade. E aí 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 Obrigada, Daia Muito fofa, Daia Muito fofinha, Daia Demais de fofa Olha lá que fofinha, gente E aí 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 E aí